Vamos para a Praça Cívica? Porque a praça vai ganhar um novo projeto de lazer. O anúncio foi feito pela Primeira Dama de Goiás durante a terceira edição do projeto Viva a Praça Cívica. No fim de semana, o local virou espaço para brincadeiras, jogos, atividades culturais e serviços médicos. Detalhes da reportagem de Rosane Ferraz e Anderson Barbosa. Na terceira edição do Viva a Praça Cívica, a estrutura foi montada para que o domingo fosse de esporte e lazer para toda a família. Atividades físicas e brincadeiras. O pai teve a oportunidade de interagir com o filho fazendo o que gostam. É muito legal aproveitar esse momento com os filhos e aproximar mais. Você gostou de vir com seu pai hoje para cá? Eu gostei. Gosta de praça? Gosta. Deu até para lembrar que diversão não é coisa só de criança. Eu vim ver meu irmão, que ele é bombeiro mirim, aí ele estava ali cantando, aí agora eu estou com meus primos. Um espaço também para o cuidado com a saúde. Foi possível aferir a pressão e fazer o teste de glicemia. Com as atrações culturais e esportivas, a intenção do governo é que este espaço sirva à população com maior frequência. Nós vamos ter assim de 15 em 15 dias, dependendo de coincidência com data de feriado e tudo. Mas a ideia é fazer continuamente, pelo menos uma vez por mês, é para ter esse evento aqui, para que a gente possa fazer com que a praça esteja sempre ocupada. Uma solenidade deu início oficialmente ao Viva Praça Cívica. E a Praça Cívica pode ser palco de um outro projeto, com o objetivo de trazer a população de volta a este local. O anúncio foi feito pela presidente de honra da OVG. Nós queremos fazer agora, no final de tarde, um happy hour, apresentando orquestras, o Basileu França, que vem aqui se apresentar um food truck, para que realmente eles possam aproveitar o final da tarde aqui nessa bela Praça Cívica.